Por que fazer isso? Vocês me perguntam? Porque sim, é claro! E aí, rapaziada? Por que são as garotas que me assistem? Novo vídeo e hoje eu queria falar sobre uma garota conhecida como a cirurgiã do TikTok Que fez uma coisa um tanto quanto questionável Tão questionável, na verdade, que os próprios TikTokers chegaram criticando E, véi, YouTubers ou a galera da Pomba Azul comentando sobre alguma coisa que um TikToker fez É um treco normal Agora, se vários TikTokers param de fazer as suas coisas nada a ver Pra te criticar sem um vídeo fake feito pra trollar ou coisa parecida Pode apostar que provavelmente você fez algo zoado É um padrão que eu percebi Sério, gente da plataforma do demo criticando é de fuder Nada contra, mas é aquilo É a plataforma do capiroto De qualquer forma, no site da Pomba Azul Esse vídeo pegou 15 milhões de visualizações Então, vamos dar uma olhada aqui no que a cirurgiã do TikTok falou pro povo Como podem ver, ela tá falando da Natalia Dyer Talvez vocês conheçam essa garota Talvez não Mas resumindo, é a Nancy do Stranger Things E assim, eu acho ela bonita Muita gente vai achar Muita gente vai discordar Mas isso é obviamente um gosto pessoal de cada um Claro que sempre dá pra melhorar Sempre dá pra achar defeito Com todo mundo é assim Mas o mais importante é a pessoa se sentir bem consigo mesma A questão é que chegou essa moça aqui Que, olha só Não é um TikToker aleatório qualquer ou algo assim É alguém que estudou sobre estética por sei lá quanto tempo No caso, alguém com autoridade sobre o tema Que chegou ali de forma séria Pra esculachar a aparência da menina Pra algumas milhares de pessoas E talvez eu tenha dado uma zoada sobre alguém Uma vez ou outra Apesar de não ser o maior fã de brincar com a aparência alheia Mas uma coisa é zoar Ou dar um conselho de saúde sobre coisas tipo Obesidade que é uma doença Que não deveria ser normalizada E obviamente faz mal Outra é falar seriamente Em um contexto sério da aparência da pessoa De forma séria Então, é Eu acho que as críticas foram sim válidas Continue doutora Aí ó Talvez você já tenha ouvido falar disso Talvez não Eu nunca ouvi falar Mas de acordo com ela O rosto feminino mais atrativo É aquele que tende pra ter um formato de coração Não dá véi Isso varia de pessoa pra pessoa Claro que algumas coisas óbvias fazem sentido Tipo, a pessoa ter um rosto perto do simétrico Mas o ponto é que se a garota do Stranger Things quisesse mudar Ela pediria algumas dicas pra um cirurgião sobre o que mudar, não é? O quão tóxico pode ser pegar uma pessoa aleatória e começar a apontar defeitos sobre a aparência da pessoa? Quem ela pensa que é o Gab? Brincando, no final do dia uma coisa é opinar sobre posicionamentos, ideias, argumentos Esse tipo de coisa que as pessoas expõem na internet Coisa que eu tô fazendo aqui Outra é ser uma fucking profissional e opinar sobre a aparência de quem tá quieto de forma séria Mas é aquilo, de qualquer jeito Se você critica ou opina sobre alguém Tem que tá pronto pra ser criticado É assim que as coisas funcionam Ou deveria ser, não é? Quando eu vi isso a primeira vez Eu achei que ela tava zoando Não é possível que alguém que mexa com estética Vai chegar metendo louco Apontando um monte de defeito pra cima da atriz E falando que mudaria isso, aquilo e não sei mais o que Do nada, mas é real Ela tá ali com um perfil mostrando que consegue algum resultado Fazendo as injeções de Botox E preenchimento labial dela E sei lá mais o que E para topar isso, nós começamos a trabalhar com algumas esculturas Ela parece que tem pele mais fina E nós queremos evitar isso de ficar mais fina e criar mais colágeno O que vai aparecer depois nesse vídeo aí que eu tô mostrando É pior ainda Mas é de se esperar Ela foi a autora do vídeo falando que terapia não é suficiente Resumindo, essa garota vive pela estética E estética é tudo e é isso Se a pessoa for a mais bonita possível aos olhos dela Essa pessoa vai ter a tendência a estar bem consigo mesma Apesar de que, claro, na prática não é bem assim que as coisas funcionam Se fosse assim, a gente não teria tantos astros de Hollywood maravilhosos e ricos Se entupindo daquelas coisas que... Coisas que vocês sabem Pra tentar esquecer do seu vazio Esquecer seus problemas Ou se preencher de alguma forma E é claro que estética pode te ajudar em muitos casos Não dá pra discordar da verdade Mas conviamos que ela eleva isso pra outro nível Olha só isso aqui agora Sim, essa garota photoshopou a menina do nada Pra mostrar o que ela ia mudar nela ainda por cima Mas aí vem o melhor de tudo A cereja do bolo é que se você olhar bem Vai perceber que parece que ela tentou deixar a garota parecida com ela mesma Quando você não olha isso pelo ponto de vista sério que ela queria passar É hilário, vai Isso sem falar que eu duvido muito que ela alcançaria esse tipo de resultado na garota de um jeito fácil Quer dizer, haja cirurgia Mas é muito estranho isso Pegar uma pessoa aleatória na internet Começar a julgar a aparência dela E mostrar como ela queria que a pessoa fosse na verdade Esse aí é só o resultado da sopa biológica da menina Não é como se ela escolhesse isso ou fosse definida por isso Mas pelo jeito a nossa querida esteticista acha que Deus fez errado aqui E queria fazer melhor Por que fazer isso? Vocês me perguntam Por que sim, é claro Não tem um motivo a mais do que um simples por que sim Muitas vezes perfeição demais fica feio, fica estranho A menina que ela criou aqui a partir da outra não é feia Mas nada a ver fazer isso sem ser de meme Se fosse zoeira seria uma coisa bem foda-se Ao menos ela pegou uma atriz famosinha e provavelmente isso nunca vai chegar na atriz Mas e se chega? Como essa garota vai se sentir vendo um negócio desses? Vai saber Só porque a Nancy é exótica e tem uma beleza diferenciada Chega outra querendo mudar ela e fazer ficar parecida com literalmente quase qualquer atriz genérica que você vê por aí E a tela mesma? O que é isso? Ciúmes? Não tem como não dizer que além de ofensivo pra atriz é uma atitude estranha e questionável E diz muito sobre essa mulher e os próprios problemas dela com a aparência Caramba véi, fizeram uma matéria disso Eu tava simplesmente oferecendo sugestões Concordo, foram só sugestões Eu só achei um pouco ofensivo das sugestões sobre a aparência dos outros Sem a pessoa pedir ou ter uma relação próxima Mas isso vai de cada um também né Após uma reação feroz dos fãs da estrela de Stranger Things Wilson compartilhou outro vídeo na segunda-feira Enquanto chamava Dyer de absolutamente deslumbrante Ah claro, depois de cancelarem é fácil falar que achava a menina deslumbrante Antes ela tava dando a sugestão da menina virar outra pessoa Agora ela é deslumbrante Pelo que eu vi, ela apagou todos os vídeos sobre isso aí depois que a coisa viralizou Na verdade, todos os comentários do TikTok dela foram desativados E ela não postou mais nada depois disso Então, é véi, olha só o que mais ela disse aqui Eu tava apenas oferecendo sugestões Não sobre o que você tem que fazer Apenas sobre quais são as possibilidades Ok, mas a gente tá falando da aparência e da genética da menina Isso diz respeito a ela e se ela quer mudar ou não é com ela Simplesmente não é bonito de ver alguém opinando sobre isso por aí do nada Minuciosamente falando sobre o que mudaria ou não Se fosse só alguém falando que acha a garota feia, beleza Mas isso pareceu mais com um ataque à beleza da garota pras pessoas Aí ela fez um vídeo dela falando de si mesma Onde disse que usou Botox, preenchimento labial e fez o lifting ou sei lá o que Caramba Dá pra ver que ela realmente mudou muito Apesar de ter apagado esse vídeo também Provavelmente por causa do hate que ela recebeu tentando se explicar Então é isso, essa garota quer dar a sugestão pra todas as garotas do mundo Fazerem esses procedimentos e ficarem igual a ela Com um rosto artificial, cheio de plástica e fino Mas é só uma sugestão Foi grosseiro? Foi Mas também não acho que ela deveria ter a carreira destruída E ser cancelada pra sempre por causa desse erro que ela se desculpou Ao menos foi tão desagradável de ver esse vídeo Que foi bom pra reforçar o meu ponto de que não é legal julgar a aparência do coleguinha Fica a crítica aí pra cirurgiã do Tik Tok Valeu mesmo por ter me assistido até aqui Tamo junto e é só o começo